Galera, é o seguinte, já vou até fazer vídeo disso aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que me falaram que tem, que é um easter egg, é um easter egg do próximo mapa, que vai sair em julho se eu não me engano né, dos próximos operadores, a próxima atualização, que vão ser os operadores brasileiros, e parece que tem uma imagem aqui que é um easter egg do mapa do Brasil, então eu vou tentar achar aqui na casa, no border, aqui na fronteira, e vamos ver se a gente consegue achar, e vocês vão ver aí que da hora mano, parece que é um easter egg já confirmado pelas minhas fontes aqui dentro da Ubisoft, confirmado o cacete ó, cala a boca, então ó, ah mano não vou nem usar a carreira, não é 15 segundos só, é bem rápido, só pra, ah já achei a bomba, se fosse a batida valendo não teria achado, é, pois é, ó e aqui a gente vai, a gente vai atrás galera, vamos junto, vamos junto, vamos junto galera, a gente tem que ver isso junto aqui, a gente vai tentar pegar, mostrar aqui o, esse, opa, tem uma portinha aqui, opa, ele vai tentar achar, já achei, já achei, já achei, olha ali, olha ali galera, julho, ali, mapinha o que é, a favela, a favelinha, olha, escrito sky na antena ali, olha lá, saco de lixo, e aqui, julho, então galera ó, dia 31, dia 31, tá marcado, tá marcado, tá marcado, ali ó, dia 31 de julho, aqui ó, easter eggzinho do próximo mapa, detalhes aqui do próximo mapa pra vocês, olha aqui ó, ah, vou cacetear, aqui ó, olha aí, tirar uma foto aqui, peraí, não, vai estourar o bagulho, vai não, vai não, que easter egg não sai, aqui, aí tá galera ó, tá vendo, olha aí ó, pra vocês aqui, negocinho da sky aqui ó, tá vendo, aqui o bar do, olha aí galera, olha aí, cara, achei rapidão, velho, igual aquele patch que veio no comecinho de abril, veio corrigindo bug, não sei o que, tem, tem lá no iate, um, no iate no canal, um bagulho igualzinho esse aí, pra quem quiser, pra quem quiser saber onde é que tá ó, aqui ó, aqui, é a entrada principal, ó, digo, tem aqui essa, essa clarabói aqui gigante, você vê que é essa portinha de vidro, e tá aqui ó, tá aqui atrás da bomba aqui ó, olha aqui galera, o panetone acaba de confirmar oficialmente, esse easter egg, e tá aí mano, olha aí, pelo que eu tô vendo aqui então, vai ter como passar de uma casa de dentro pra outra, pra ficar um estabelecimento grande, não, vai mano, pra poder fazer porra, já dá pra viajar, dá pra imaginar um pouquinho ó, pote de luz, então galera, esse foi ó, easter egg, border, mapa do Rio de Janeiro, dia 31 de julho aí ó, com a confirmação aqui oficial da Ubisoft aqui, olha o pipira que eu tô lançando pro panetone, a banda live do, eu vou gravar isso aqui, vou falar, vou fazer uma montagem do panetone falando confirmado, aí a gente faz umas frases aí pra ele, valeu galera, se você gostou dá like aí no vídeo, tamo junto, é nóis, beijo, valeu, fui, valeu.